Oi meus amores da cozinha da Vó Eloá, temos aqui hoje iniciando um videozinho bem legal, bem simplesinho pras donas de casas, pras vovozinhas, pras meus seguidoras e seguidoras também então vamos lá em primeiro lugar, meu bom dia, boa tarde, boa noite eu hoje vou me cuidar um pouquinho pra mim não espichar muito, senão as minhas seguidoras vão dizer vai Eloá, eu tenho trabalho, não posso escutar o teu vídeo inteiro, vai Eloá, fala mais um pouquinho mais ligeiro mas não muito comprido, então vamos lá, então vamos iniciar hoje uma receitazinha de um bolinho delicioso, recheado com calabresa e queijo, vai ficar bem legal aqui eu botei meio quilo de aipim mandioca, meio quilo aqui ele vai, ó, uma pitadinha de sal, porque vai outro temperinho, não dá pra nós afundar muito daí eu coloquei assim, tudo assim, ó, uma pitadinha, uma pitadinha de sal aqui eu botei dois sachezinhos, ó, de bacon ele é em pó, bacon, ó que ele vai dar aquele gostinho delicioso na massinha, na mandioca, no aipim então vamos lá, esse que já coloquei, agora vai, ó, três gemas, só a gema, não a clara uma, duas, três, foi um pouquinho, mas não faz mal aí vai um pouquinho também de, mais ou menos, uma cenoura daqui eu botei uma grandona, mas não vai tudo, ó vai esse tantinho aqui, ó, não vou colocar tudo, eu botei uma inteira médio, mas eu não coloquei tudo, deixei um pouquinho pra trás aí aqui, ó, vai temperinho verde também a gosto, isso é a gosto, tá como vocês quiserem, como vocês gostam, como vocês imaginarem que às vezes, ó, eu mesmo não tenho filho pequeno, mas tenho meus netos vó, não gosto disso, vó, não gosto de temperinho então, quando é pros meus netos, assim, diariamente eu faço pras crianças eu não coloco tempero porque um gosta, outro não então eu faço pra todos, porque ninguém come tempero mas hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, temperinho a gosto vai ficar muito delicioso, viu, vai ficar muito bom daí agora eu vou colocar um pouquinho de royal, bem pouquinho pra ele dar uma mexidinha no bolinho olha aqui, ó, uma meia tampinha eu não meço minhas medidas pra bolo, é tudo, eu não meço por colher é tudo por tampinha daí agora nós vamos mexer bem, assim já botei o formento tudo junto, pode fazer tudo junto, ó vai ficar uma massinha bem legal esse aqui é o tal bolinho de aipim agora nós vamos colocar um pouquinho de farinha pra ele dar uma ligazinha, um pouquinho o quanto nós podemos ir mexendo com a colher, vamos mexendo ó, bem legal, bem bom vou botar um pouquinho mais de farinha ele fica um pouquinho meio firme, pra ele poder fritar vocês pegam um pouquinho da massa colocam aqui na mão mesmo, pode ser um pouquinho desse queijo aqui ó não precisa ser muito dá pra botar um pouquinho mais de farinha ainda porque ele ficou meio moleirão mas eu vou colocar tá? 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 com a calabresa tá? 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 E aí meus amor, às vezes vocês têm em casa as glicas assim de aipim de mandioca. 2, 3, 4 pedacinhos. Vocês não botam fora. Façam aqueles migalzinho com ovo e temperinho e queijo, bacon, o que vocês quiserem. O que vocês terem em casa também. Toda dona da casa, toda mãe, o avó Às vezes tu pensa Bom, o que eu vou fazer hoje de comida Pra meu neto, pra meu filho Às vezes tu não tá abrindo Eu tenho certeza que cada uma tem uma invenção Que inventa Cada uma tem, bem simplesinho Tu faz um baita de um almoço Ou tu faz um bolinho Tu vai ali, tem o restinho de arroz Que sobrou de ontem, ou de ontem de noite Tem o restinho de aipina e mandioca Tu vai, mas eu vou inventar tal coisa, tal coisa Tudo nós abrindo a geladeira Nada de coisa estragada Tudo coisinhas assim, ó, de dia a dia Você junta Tu faz um baita de um bolinho Ou um bolo de salgado assado Ou um bolinho de aipinha Um bolinho de arroz Com o tempero que vocês acharem bom Viu, meninas? Eu já vou falar com vocês Já que nós estamos aqui falando Lidando e falando Tu sabia? Fazer uma comparação com um bolinho assim, ó Você não precisa deixar queim Eu gosto bem molhadinho por dentro Que fique macio Então assim, ó, não precisa deixar ele fritar muito Secar muito Porque se vocês vão deixar secar muito Ele fica duro, seco E assim vocês deixando ele molhadinho Bem delicioso É bom com cafezinho Com chimarrão Um café preto doce Dia de chuva Milagre não tá chovendo hoje Mas sempre tava chovendo essa semana Já era serviço e bolinho Mas tá bom assim, né? E não deixem de se inscrever no meu canal Quem tá chegando agora Participando Me falem se vocês estão gostando do meu vídeo O que que é pra mudar O que que vocês querem que faça E agora, ó O próximo vídeo que sair Eu quero fazer um vídeo de comida caseira No fogão a lenha Cozinhar feijão Cozinhar, botar fritar uma carne de porco Uma polenta E uma rúcula Deliciosa E vão me seguindo Tô muito grata pelo carinho Pelo amor de vocês Pelas perguntas que vocês estão me fazendo Eu não tenho nem palavras pra agradecer Esse fogãozinho aqui que eu tenho É meu companheirinho Se eu tenho que fazer comida lá fora Eu levo junto Esse aqui meu fogão também Que é fogão campeiro Também ele é ali Mas só que ali ele dá pra fazer Mas agora tá meio quente Tem muito pra botar fogo Então vai nesse aqui E daí ele vai me acompanhando Ele frita ligeiro as coisas Ele não fica chupando banha Esse aqui eu comprei só pra minha situação de coisa Que eu fazia bastante 15 anos fiz pra vender na rua Ele era minha defesa Eu botava os panelão ali de gordura E fritava um monte de salgadinho De calça virada De pastel De risoles De tudo um pouco E eu não vou desdenhar ele Ele também é meu companheirinho Do meu dia a dia Do meu trabalho Show Oi meus amor Temos aqui com nossos bolinhos Delicioso Simplesinho Meus amor E não reparem Eu peguei como eu tava Porque não é importante Sofisticado A boniteza Não adianta a boniteza É o normal Que nós temos Simples O importante é a nossa pessoa E o que tem aqui Delicioso Corre em fazer Porque é muito bom E simplesinho Vamos experimentar um Pra nós experimentar aqui Vamos pegar esse mais moreninho Olha aqui gente Que maravilha Esses bolinhos macios De macias que são Vamos experimentar um pouquinho Vou me esconder lá debaixo Pra levar pra vocês Experimentarem Muito gostoso Então vamos lá Quem tá chegando agora Se inscreve no meu canal E corre fazer esse bolinho Simplesinho Delicioso Os rastinhos Tudo que vocês juntarem Bom Caprichado Que não tá estragado Que nunca a gente guarda Uma coisa estragada É coisas boas Maravilhosas Eu tô aqui com essa bandejinha Essa frigideirinha normal Simples Não é o colarinho branco É a nossa pessoa Nosso carinho E eu desejo pra todos vocês Minhas lindas amadas Do meu canal Ó Em breve eu tô fazendo um almoço No meu fogão a lenha ali ó Com muito feijão Minha polenta Com uma carne de porco frita Ou uma galinha frita Então Até aqui Temos tudo abraçado Beijado Se sinto tudo Com Deus no coração Beijos amor Fiquem tudo com Deus E venham comer um bolinho comigo E eu vou E aí